Moleque, ela, ah, não é possível, ela me fez ficar nesse mato aqui e ela não pegou o E, nem nada? Mano, eu tava mutada Não é possível E tu achou que eu tava falando sozinho porque eu sou, o que, esquizofrênico, porra? Eu achei que você tava me ouvindo Ah, que porra é essa, cara? Ah, não, 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 óbvio Pelo amor de Deus, velho Um vem, um em cada bola, um na ponta da pica e o outro na cabeça Não tem condição isso aqui não, velho Porra, moleque, tá level 3 Olha a wave que a gente perdeu Ah, não Meu Deus, o Gragas vem pra morrer Não, mata esses caras tudo, porra Meu Deus, obrigado, senhor Caralho, vai tomar no cu, level 3 Os caras vêm em bote, morrem no gank, negão, humilhado E a gente ainda vai tomar dive Uma hora da manhã, ah, vai pro inferno, mano Gragas, Gragas, Gragas Ele chegou um pouquinho atrasado Cadê a tesoura que eu vou cortar? Eba, morre, morre, morre Ah, mano, que sério Vai embora, vai embora Ai, boa Cuidado Vem, vem, vem divar, vem, pode vir divar Vem, ó, vou dar um W aqui Eba Vem, 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 vem Vem pro dive Vem pro dive Vem, vem pro dive Eita, como ele de diva Eita, como ele de diva Caralho, irmão Que isso aí Meu caralho, é o divas Meu, morreu pro red também Valeu, time Não morreu Mata ele Toma Eita, como o dive Que baguncinha Moleque, foda Acertei Nossa, não acertei não Acertou o E Mentira, mentira, mentira Merecia, merecia Aqui deixou, aqui deixou Foi embora, foi embora A Hexai já vai tá aqui Claro Ela tá seis Cara, tu tá muito bom Muita maluco Moleque, o cara que joga de AD Tipo, o titã Assim, da vida Moleque, ele Jogasse um jogo Com os cara Que nem esse Gragas Aqui, ele deve querer Sei lá Instalar o League of Legends Beleza Aí o Gragas vem em bot Essa apresentação dele Ela descobriu outra lane Mata esse cara É isso aí Vai do bot em um segundo Que é isso aí Que acontece com a tua bot lane Aparece top mesmo Fica o jogo inteiro Não vai fazer aqui não Porque se a gente não vai matar Esses trouxas cinquenta vezes Cara, eu vi esse bagulho Vindo em câmera lenta Porque tinha uma ward E eu tomei ainda Não tinha muito como sair Na real Eu vou Porra, ela tem R E a bala Tem gente bot Eu virei Só pra Pra segurar Morri, morri Eu morri Minha nossa senhora O jogo foi pro caralho Em dois minutos Mas o jogo não foi pro caralho Mano É que tipo Literalmente O jogo inteiro Dos caras Era o bot Faltando a taxa Polícia não tá com medo Vai ter essa realidade aí E destruiu É Tá bom Cara, cobra muito tempo Esse condom do xing Nossa, que ult fé Meu Deus Ah, nossa Boa, boa, boa E Yula joga melhor tipo Do que jungle É porque não é muito difícil Jogar de breona Né, paizão Boneca tank Joga sozinho Na real É muito fácil Jogar Numa lane Que você não As pessoas não sabem O que você tá fazendo Não sei o que faz Jogando contra o Pegasus do Yu-Gi-Oh! Aí, né Que o cara tá dentro Da tua mente Pra saber Quando tu vai dar engage Vai jogar jungle Em stream Moleque, sério mesmo Acho que tipo assim Você quer desejar O mal de alguém Fala Faz stream E joga jungle Te matei Foi aquele E Que não era pra acertar E acertou Meu Deus Não é possível Eu flechei Não matei esse cara Passarem do merda Moleque Todo mundo Só fica andando Pra trás O bando de Opa Pegou aqui Meu Deus Quem que é esse TP Fudeu E acabou Meu Deus Exausto o tanque O começo desse jogo Aí que tá, né O tanque dá mais dano Do que O tanque quase me sola Sem exausto O tanque de exausto Tirou metade da minha vida Isso Não tem como dar follow Nisso não É mech É mech É mech Lá Puto rir Sua equipe destruiu O que 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 Meu Deus Mexe pé Mexe pé Nossa Parece que ela é uma Moleque Ainda bem que não tem nada Ainda bem que não tem nada Moleque Sabe muito Moleque Sabe muito Eu fui Sei não Ai papai Ai papai Combatendo a zica Com o game play É isso Eu vou ter úteis Pra acertar qualquer coisa Tinha que ter deixado o Shen cair Botafé É Eu ia falar isso Se a gente deixa o Shen cair Eles perdiam o jogo Era doido A porra do Globo A gente ajuda ali Tá Vai tentar levar Meu Deus Cara Gragas Na próxima No Uta Não consigo chegar em ninguém Cara Porra Velho Que merda De ult Velho Desse Gragas Cara Ah Mano Meu Deus Pra que Ele jogou As zonas Cara Eles não conseguem Eles são viciados Em morrer Ih GG Ah não Será que você já nasceu Já Acho que alguém vai dar O que é esse Shen cair aqui Porra Meu Deus Você acertou o W No way Vamos Drake Drake Alma nossa Alma nossa É alma isso Graças a Deus Agora eu vou poder perseguir os caras Se lutar A gente tem um último gato Que já tem Que vai unir Enlouqueceu Meu Deus Meu Deus É o Uzi Não tem zika Porra Não tem zika Caralho Não existe Agora o EZ vai ser só no W Cuidado Toma porra Fácil